Música Foi assim, ao som de música gospel, com a presença de líderes da Igreja Assembleia de Deus, autoridades e a comunidade em geral, que foi inaugurado o CASAD, Centro Social da Igreja Assembleia de Deus, que fica na rua José Augusto Carvalho 986, entre os bairros São José e Jardim Bandeirantes. O projeto terá parceria com a professora Roseli Martins. Ela vai coordenar as aulas de natação para crianças de várias idades, inclusive com competição entre elas. E também haverá aulas de hidroginástica. Às terças e quintas nós teremos o treinamento das crianças, o iniciante, intermediário e avançado. Temos também, vai começar terça-feira a hidroginástica, para os pais, para os adultos, às sete horas da manhã. E às oito, a partir das oito, já será natação infantil e teremos também natação para adultos. O projeto não é da igreja em si, mas um grupo de irmãos da nossa igreja. Resolvemos, então, constituir esse local, esse espaço, para que a gente possa trazer alguma atividade esportiva, cultural e até profissional para as pessoas que estarão participando aqui deste evento. O projeto não é da igreja em si, mas um grupo de irmãos da nossa igreja.